É hora de começar O primeiro jogo é batatinha 3, 1, 2, 3 Eu já lancei o desafio, essa vai ser sem massagem Vou desafiar novinha, quero vergonha o round Essa aqui é bem da hora e não é pra qualquer um O solinho vai começar, prepara pro round 1 O solinho mais gostoso é só rebolar o mundo Agora que cê aprendeu, vamos pro round 2 Desafia suas amigas e não deixe pra depoio Vai chamando todo mundo pra entrar nessa modinha Coloca a mão no chão e joga a rapa pra cima E joga a rapa pra cima O round 3 é diferente, gostoso e bem facinho Vai jogando a rabita e quebrando de ladinho Yeah, yeah, quebrando de ladinho E vem quebrando de ladinho O round 4 é saliente, prepara, pega a visão E dá tapinha na bundinha e vai descendo até o chão Vai, vai, descendo até o chão O round 5 é bem legal, você vai se amarrar É só tremer a bundinha e cair e rebolar Tremer, tremer e cair e rebolar O round 6 é mais maneiro, difícil e gostosinho Dança e sobe, empina a rabo e depois faz o quadradinho Faz, faz, faz um quadradinho Fai, faz, faz um quadradinho Fai, faz, faz um quadradinho E aí